21 polêmico novamente Nas antiga não dava uma moral Hoje quer pagar pau Que é isso? Calma, calma, calma Hoje eu me bati com aquela Aquela da bunda grande Que não dava uma moral Hoje quer cola no meu bonde Hoje eu me bati com aquela Aquela da bunda grande Que não dava uma moral Eu vou levar lá pro barraco Que hoje tá tudo legal Vou levar lá pro barraco Que hoje tá tudo legal Cachota tava no pau Que foda, sensacional Cachota, chota Vá no pau, 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 pau Sensacional E aí, JS Bota essas meninas pra descer no grau Cachota tava no pau, pau, pau Cachota tava no pau, 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 pau Cachota tava na vanavá, na vanavá no pau Cachota tava na vanavá, na vanavá no pau Chata tava no pau, pau, pau Chata tava no pau, 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 pau Que foda, gostosa, que foda, sensacional Que tanta fintelada, que não ia fazer mal Chata tava na banaba, na banaba, na banaba no pau Chata tava na banaba, na banaba, na banaba no pau Caralho, gente, só lança o que elas gostam da cachorro Fudeu, fudeu Pá, 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 no pau, pau Pá, 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 no pau, pau Hoje eu me bati com aquela, aquela da bunda grande Que não dava uma moral, hoje quer cola no meu bonde Hoje eu me bati com aquela, aquela da bunda grande Que não dava uma moral, pau, 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 pau Eu vou levar lá pro barraco e com o jeito tá tudo legal Vou levar lá pro barraco e com o jeito tá tudo legal Cachota tava no pau, que foda, sensacional Cachota tava no pau, 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 sensacional E aí, JS, bata essas meninas pra fazer seu andrão Cachota tava na banaba, na banaba, na banaba, na banaba no pau Cachota tava na banaba, na banaba no pau Ei, Otara, você lançou mais uma, hein?